A Universidade de São Paulo divulgou a primeira lista de aprovados no vestibular. São cerca de 11 mil alunos e eles já devem começar o ano letivo recebendo a cartilha de cuidados de segurança da USP lançada recentemente. No campus da cidade universitária, na capital, por exemplo, foram muitos os casos de violência nos últimos anos. Estudar aqui é um fio comum para muita gente que pretende cursar uma faculdade. Mas depois de casos de assaltos, estupros e até assassinatos nos últimos anos, frequentar a cidade universitária na Zona Oeste virou uma preocupação. A presença da polícia militar no campus já foi alvo de críticas de alunos que acusam a PM de ter uma postura truculenta. Mas a última promessa da reitoria, no ano passado, foi selecionar policiais treinados com nível superior para atuar aqui dentro. Guardas particulares da USP também fazem a vigilância e há ainda um projeto para a instalação de centenas de câmeras de alta resolução espalhadas pelas faculdades e controladas por uma central de monitoramento. A mais nova ideia para conter esses casos de violência aqui na USP é essa cartilha com cuidados de segurança na universidade. Funcionários e os estudantes veteranos já receberam, mas agora com o resultado da FUVEST, que é o vestibular mais concorrido do país, são pelo menos mais 10.500 alunos novos que devem seguir as indicações de segurança. A cartilha traz dicas básicas, como evitar caminhar por lugares mal iluminados. Embora a USP seja um local de estudos, onde se pressupõe o uso de livros e cadernos, o texto indica que as pessoas evitem carregar bolsas ou carteiras. E sugere que se desconfiar de alguém que esteja seguindo você, apresse o passo. Me parece que já são os cuidados que eu tenho que tomar dentro de uma cidade como São Paulo. Eu não acho que a segurança aqui dentro da USP seja pior do que fora. A Paola, que há anos frequenta o campus, já foi assaltada aqui. Segundo ela, mesmo com as tentativas da universidade de garantir a segurança dos frequentadores, ainda dá medo. Eu acho que a iluminação é importante porque quando você anda num lugar escuro, fica muito mais favorável acontecer alguma coisa ruim, né? E andar sozinha também não dá para fazer essas coisas. Principalmente saindo à noite aqui dentro da cidade universitária é muito perigoso. Hoje, encontramos a base da guarda da USP que fica em frente a várias agências bancárias fechada. Por pelo menos duas horas. Mas a nova cartilha diz que adotar medidas de prevenção pessoal evita o risco de se tornar uma vítima. Como não transportar grande quantidade de dinheiro num único bolso ou evitar deixar o carro em lugares ermos e mal iluminados. E também não ficar namorando ou conversando dentro do veículo. Olha, eu acho que tudo aqui que a USP está fazendo, assim, cada projeto é mais válido, mas acho que falta um pouco mais de infraestrutura em segurança, sim. Uma polícia da cidade universitária que seja mais capacitada, humanizada também, ajudaria. Fora outras coisas como iluminação, que ajudam na segurança. Então, eu acho que a gente vai fazer isso. Obrigado.